Olá, como vai? Eu vou indo em você tudo bem Tudo bem, eu vou indo, correndo Pegar um lugar para o futuro de você Tudo bem, eu vou indo E nos busca de um sol Quem sabe Tudo bem, eu vou indo Muito tempo E perdoe a peça É a água dos nossos repassos Mas nem tem de ver Eu também sou água sem entender Quando é que você está me fora Precisamos nos ver por aí Pra semana, eu prometo, talvez os vejamos Eu também sou água sem entender Quanto tempo vai ser Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu subi na boleira das ruas Eu também tenho água sem entender Mas me faz lembrança Por favor, telefone Eu preciso lhe ver alguma coisa rapidamente Pra semana, eu procuro você Eu procuro você várias vezes Prometo, não esqueço Adeus 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 Legenda Adriana Zanotto